Música Não foi, né? Boa noite pessoal que está hoje acompanhando a transmissão do Prêmio São Paulo Que está acontecendo aqui em Taubaté, com apoio do SESC A Federação Paulista, ao longo de quatro anos, vem desenvolvendo esse prêmio Hoje a gente vai entrevistar algumas pessoas, para que vocês conheçam aí antes da entrega do prêmio E agora as pessoas estão sentando, elas estão se alojando Porque daqui a cinco minutinhos a gente vai começar a transmissão já do prêmio Com o pessoal sendo premiado, subindo ao palco Mas antes disso, eu vou conversar um pouquinho com o Luiz, que é o presidente da Federação E ele vai contar para a gente um pouquinho do que é o prêmio Quais as expectativas desse prêmio, a expectativa da Federação para esse ano Né Luiz? Fala aí para a gente um pouquinho do que é Bem pessoal, boa noite Primeiramente a gente agradece mesmo o pessoal da CDTV por mais essa transmissão, né? Essa parceria inédita do Paradesport no Brasil, né? E assim, o prêmio São Paulo é a premiação de todas as modalidades que aconteceram no ano de 2015 na Federação Todos os campeões de cada modalidade serão premiados aqui E além disso, nós temos os ganhadores dos Jogos Paulistas de 2015, né? Que é um evento diferenciado, que tem a somatória de todas as modalidades, né? A gente tem também o prêmio Fabiana Sugimori, né? Que cada modalidade tem o seu destaque E esses destaques são indicados e eles são lançados em nosso site para votação do público E o atleta recebe a sua medalha de destaque do ano e pode ganhar, dentre os destaques Tem o vencedor do prêmio Fabiana Sugimori Que todo mundo sabe, bicampeã paralímpica, bicampeã mundial, sou americano diversamente E a gente resolveu fazer essa homenagem a ela por ser uma atleta em vida, né? Então a gente preferiu fazer essa homenagem E aliás, ela está tentando alcançar o índice para disputar as Paralimpíadas aqui no Brasil Além disso, a gente tem o grande prêmio FPDC Que ele é destinado a pessoa, autoridade, entidade, dirigente Que de uma maneira ou outra contribui para o crescimento e para o fortalecimento do paradisporto no estado de São Paulo E isso é mais ou menos um resumo do que é o prêmio São Paulo Em relação às expectativas, o Bia, desse ano são melhores Que nós temos aqui, no nosso meio aqui Praticamente a seleção brasileira masculina e feminina de golbol Além de vários atletas que vão para as Paralimpíadas nas outras modalidades Então, o nível técnico da federação esse ano vai ser muito bom, melhor E os nossos eventos de natação e atletismo com arbitragem eletrônica É aberto para todos os atletas do Brasil Também numa parceria que a gente tem com o Comitê Paralímpico Brasileiro E aí, gente, sem querer alongar demais E eu não posso deixar de maneira nenhuma de agradecer aqui o pessoal do SESC Que abre a sua unidade para nós todos os anos A Prefeitura de Itaubaté, na pessoa do seu prefeito Que praticamente banca o evento todo Na questão de alojamento, alimentação, transporte interno A gente não pode deixar de dar esse destaque O pessoal da CBDV, do CPB Que de uma maneira ou outra sempre está contribuindo com a gente E é mais ou menos isso, Bia A gente agradece mais uma vez o pessoal da CDTV E estamos aí Espero que vocês tenham uma ótima transmissão E curtam o nosso 4º Prêmio São Paulo Obrigada, Luiz Agora a gente tem que seguir, né? Vamos começar aqui Agora a gente vai falar só um pouquinho Antes de começar com o Sandro Que é presidente da Sandro que é presidente da Confederação Brasileira Da CBDV Sandro, seja bem-vindo ao Prêmio São Paulo Sandro, o que você acha desse prêmio? Quais são as expectativas que você está esperando? Toda e qualquer premiação Todo e qualquer evento que busca dar visibilidade A atleta paralímpico, a atleta de cegos É sempre muito bom, né? E a oportunidade do atleta ser lembrado Ser escolhido pelo público, pelas pessoas Pelos seus companheiros, pelos seus amigos É maravilhoso Acho que a gente tem uma oportunidade imensa De plantar uma semente Uma semente de vitórias, né? Porque esses que hoje serão premiados aqui Mais à frente, eu tenho certeza Serão os que estarão brigando aí Para estar nas suas seleções nacionais Se é que já não estão E, obviamente, que servindo de exemplo Servindo de modelo Para todos aqueles que praticam esporte junto com ele Ou que praticam esporte contra ele A oportunidade é ímpar E a gente tem que aproveitar muito esse momento Obrigada, Sandro Agora eu vou deixar vocês seguirem para o palco Que vai iniciar o evento Mas antes eu vou falar com o Robson Que é vice-presidente da federação E, Robson, e aí? Como é que estamos para esse prêmio? A federação que vem lutando muito Para que o esporte paralímpico cresça no estado Fala para a gente um pouquinho Boa noite a todos É uma alegria muito grande A gente conseguir executar mais uma sexta copa paulista Jogos paulista Porque realmente é o único evento Acho que no Brasil Que consegue reunir as seis modalidades de cegos No mesmo final de semana No mesmo evento Então é uma alegria muito grande A gente busca De todas as formas, independente Se a gente tem recurso ou não Esse é um evento muito gostoso Muito interessante de se fazer Então a gente fica muito feliz De mais um ano estar presente Estar aqui no evento Vamos torcer que tudo dê certo Que todos saiam ganhando com isso Acho que o Paradesporto ganha com isso Muito prazeroso Obrigada, Robson Vamos seguir aqui com a transmissão Agora subiu o Luiz Presidente da federação Também nós estaremos no palco A Dona Eliana Gerente-geral do SESC E daqui a pouquinho A gente fala com Os indicados ao prêmio Fabiana Sugimoni E a vereadora do município de Taubaté Maria Gorete Santos de Toledo Para darmos início Chamamos a senhora Eliana Ribeiro de Lima Gerente do SESC Taubaté Boa noite a todos Todos estão bem? Então tá bom O SESC São Paulo Por meio das ações da Gerência de Desenvolvimento Físico e Esportivo Tem como principal noteador de seus programas A política de esporte para todos Que objetiva e incentiva a inclusão das pessoas Nas atividades que desenvolvem Sem qualquer tipo de distinção Independente da idade, classe social e ou condição física A realização dos Jogos Paulista SESC e FPDC Evidencia e fortalece essa política Propiciando em 2016 A participação de 230 atletas De 16 instituições do Estado de São Paulo A oportunidade de ter numa mesma cidade Um evento não só de prática esportiva Mas também de confraternização e sociabilização Esse evento nasceu em 2011 Fruto de um sonho do senhor Luiz Pedrosa Presidente da Federação Paulista de Desportos para Cegos Que pretendia reunir no mesmo local Em uma mesma etapa Seis modalidades desenvolvidas pela federação Promovendo assim o intercâmbio entre atletas Técnicos e dirigentes de esporte paralímpico O SESC Taubaté Ciente de sua responsabilidade E do compromisso em desenvolver O esporte para todos Para todas as pessoas Inclui no seu calendário E inicia o processo de formatação E construção de uma programação Que pudesse contemplar Não só o desenvolvimento das modalidades Enquanto competição Incluindo na agenda dos jogos Atividades complementares Como apresentações esportivas Clínicas, workshops, vivências e palestras Nestes dois dias de competição Os atletas com o auxílio das comissões técnicas Terão a oportunidade de trocar e vivenciar experiências Utilizando o esporte como uma ferramenta de inclusão E participação social Já o público presente Irá conhecer de perto Os desafios da prática dos esportes paralímpicos Com deficiente visual Sejam todos bem-vindos E excelentes jogos Convidamos o presidente da Federação Paulista de Desportos para Cegos Senhor Luiz Antônio Pedrosa Para fazer o uso da palavra Boa noite a todos É pessoal Mais um ano Quem diria Sexto ano consecutivo Vitória para todos nós Antes de qualquer coisa Eu não posso deixar de fazer os agradecimentos Ao SESC Que abre a unidade toda para nós aqui Desde o início do dia Todos que chegaram durante o dia Que foram tratados De maneira Formidável A gente não tem o que falar da estrutura SESC Na pessoa da Eliana Como ela disse Um projeto que a gente idealizou em 2011 E que já é uma grande realidade Não posso deixar também De agradecer A Prefeitura Municipal de Itaubaté Que disponibilizou para a gente Toda a logística de alimentação Alojamento Transporte interno Segurança Ai Eu nem sei Tanta coisa que a gente nem sabe dizer A gente não tem o que dizer Dessa administração Jamais Vou deixar de agradecer aqui A vereadora Gorete Que está Compondo a nossa mesa Que ela disponibilizou Toda a sua Assessoria Para nos auxiliar Nos eventos Então O Ed Que está presente O Ed E aqui Ficaram loucos com a gente Obrigado gente Obrigado mesmo Agora Eu não posso deixar de agradecer também A minha equipe Da FPDC Meu vice-presidente O Robson Está aí Está presente hoje Né Nosso diretor técnico Luiz Marcelo Nosso diretor de atletismo Fábio Breda Nosso diretor de xadrez Adriano Batista Nosso diretor de judô Sr. Regis Cândido E o nosso diretor de golbol Diego Gameiro Simplesmente conhecido como Dieguinho Sem eles Nós não faríamos nada Né É Não posso de maneira nenhuma Deixar de agradecer E eu sempre faço Mesmo sem a presença dele Né Porque ele está aqui hoje não Agradecer a CBDV E em especial Ao Sandro Que está aqui Que sempre tem Auxiliado a federação Em todas as coisas Que a gente Solicita Ele fala Luiz pode pedir mais Mas se a gente Começar a pedir muito A gente fica dependente De uma situação E o gostoso É quando a gente Realiza em parceria E essa parceria A gente Tem com ele Então Eu agradeço muito Sandro Por estar aqui Honrando a gente Com essa presença Né E olha Pessoal Se prepara aí Que o homem está aí Vai estar aí Amanhã o dia todo Aí circulando Pelos eventos Tá bom Vai ficar de olho Em todo mundo Tá bom gente E finalmente Agradecer todos Os nossos voluntários E staffs Que estão aí Distribuídos aí Correndo Que não se Que não se esquecem De nada A gente pede coisas De última hora Para dizer Solicita de uma hora E eles não Medem esforço Para solicitar E finalmente Como sempre Agradecer a presença De todos vocês Porque sem a presença De vocês Não teríamos Esse evento Que cada vez Mais se fortalece Obrigado Eu sempre falo Que os atletas São os verdadeiros Atores Dessa nossa história E aproveitando O ano paralímpico Que se aproxima Nós temos vários Atletas de seleções Aqui Das mais diversas Modalidades Desejar a todos Sem exceção Um excelente ano Que a gente conquiste Tudo que a gente almeja No planejamento Que a gente tem Acompanhado aí Do CPB Da CBDV E que o Brasil Consolide A sua posição De potência Tá bom gente? Muito obrigado A todos E a partir De amanhã Taca-lhe pau Valeu gente Aplausos Aplausos Nesse momento Cedemos a palavra Ao ilustríssimo senhor Sandro Laina Soares Presidente da Confederação Brasileira De Desportos Para Deficientes Visuais Aplausos 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 Bom Boa noite a todos E todas É mais uma vez Um prazer imenso Estar Uma outra vez Nesse grande evento Realizado pela Federação Paulista Desporto Deficientes De Desporto De Cegos Eu vinha Enquanto eu vinha Na estrada Eu vinha pensando No formato Que acontece Os Jogos Paulistas E ele me remete A um formato Lá de trás O formato Dos Jogos Brasileiros Que a Confederação Antiga Fazia E eu falava Até com o Robson Mais cedo Também Do quanto É interessante Esse formato Do quanto Ele é integrador Ele coloca Os vários atletas Das várias modalidades Tão próximos Tão juntos Um dos outros E transformando A gente Em um único movimento E não mais Somente Os atletas Do golbol Os atletas Do futebol Os atletas Do judô Do atletismo Da natação Do xadrez Eu acho Que o Luiz E a federação Acertem cheio No modelo E eu devo Obviamente Parabenizá-los Por mais uma vez Conseguirem executar Ratifico Os agradecimentos E as felicitações Aos apoiadores Ao SESC A prefeitura E eu penso Que a gente tem Nesse ano Paralímpico Nesse ano De 2016 Uma oportunidade Ímpa A oportunidade De transformar O esporte Paralímpico Brasileiro A gente sabe Que o nosso espaço Enquanto Atleta Enquanto Desporto Ainda é muito Pequeno Na mídia Nos meios De comunicação De modo geral E a gente tem Já que a gente Não tem Toda a mídia Conosco A gente tem Uma ferramenta Uma ferramenta Importantíssima E que gera Frutos Muito Muito Palpáveis Que é A internet Então vamos Eu convido A todos vocês Que a gente Possa criar Uma grande onda Um Pessoal da área De marketing Diz São os virais Vamos criar Um grande viral De esporte Paralímpico Nesse ano Vamos curtir Uns As postagens Dos outros Vamos compartilhar Vamos comentar Vamos gerar Um grande conteúdo De esporte Paralímpico De agora Até setembro E mostrar Para a mídia Brasileira Para a comunidade Para a área De comunicação Brasileira Que a gente Tem um público Cativo E que a gente Merece o espaço Dentro Da Dentro da Programação Dentro da rede Dentro dos espaços De canais de tv Das folhas De jornal De jornais E dos momentos Radiofônicos Eu acho Que a gente Tem Nesse ano Paralímpico Nesse ano De 2016 Essa grande Oportunidade A oportunidade De nos Conduzirmos A um patamar Diferente A um patamar Muito maior Já que o Luiz Bem citou Temos aqui Alguns atletas De seleções Que eu Os Felicito E Felicitando a eles Eu felicito a todos vocês Demais atletas A todos os dirigentes A todas as equipes Que Fazem Da Fazem Desse evento Grandioso Como é Não adiantaria nada Que a federação Fizesse Todo o esforço Para Juntar Todos vocês aqui E Se as associações Se os atletas Não se dispusessem A vir aqui A competir A estar juntos E Vocês são Como bem o Luiz disse Os atores Mas não só os atores Vocês são Os reais motivos Da 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 federação Da CBDV E Também Obviamente Do próprio comitê Existirem Sem os atletas Sem as entidades Não havia necessidade Das outras organizações Acontecerem Das outras organizações Existirem Enquanto organizações De promoção Do esporte Eu Bem O Luiz já Já disse Vou estar aí amanhã Falo com alguns De vocês aí Durante as competições De amanhã Mas Aproveito já Para desejar A todos Grandes competições Que cada um Tenha Os seus melhores Resultados E que a gente Possa Ao fim de tudo isso Comemorar Independente Do resultado Que Conquistarmos Aqui Bom dia a todos Boa competição E Parabéns Por todos Para todos Convidamos Para fazer o uso Da palavra A vereadora Maria Gorete Santos De Toledo Boa noite a todos A todas É uma satisfação Mas tem gente aí não Falando boa noite Aí sim Melhorou né Tanto ânimo aí né Então Hoje estou aqui Com muito prazer Representando O executivo E o legislativo O prefeito tinha Reunião em São Paulo Realmente não pôde participar Sempre que pode estar junto Aqui com a gente E Manda um recado Desde o primeiro ano Dessa legislatura Sempre acolheu vocês Com muito carinho E sempre acolherá Não mede esforços Realmente como O Luiz já falou E da mesma forma O nosso gabinete Nossos Toda a equipe Sabe Luiz Faz e faz com muito amor Se envolve realmente Independente de qualquer Retorno A gente vê a felicidade De todos ali Participando com vocês Porque realmente É um aprendizado Acompanhar vocês Nesses momentos Felizes né A gente comentava agora A felicidade de vocês Em estar participando Desse momento Mas eu não vim aqui Para fazer um discurso Não A festa é de vocês Então nós vamos ser bem breve E declaro aberto Os jogos De 2016 Boa noite a todos Aplausos Aplausos Para darmos início A entrega Do quarto prêmio São Paulo Chamamos ao palco O diretor da modalidade De atletismo Fábio Luiz Desculpa Fábio Leandro Breda Boa noite a todos É com grande alegria Que eu volto Mais esse ano Em Taubaté Tivemos aqui no ano passado E é sempre uma grande alegria Voltar a essa cidade Em especial O Sesc Essa casa Que nos acolhe E nos recebe Tão bem Vamos Nessa noite aqui Premiar Os três Melhores clubes do ano Do atletismo Mas Antes disso Vamos Falar um pouquinho Sobre o que aconteceu Em 2015 Os nossos eventos O número de atletas Tivemos os jogos paulistas Tivemos o circuito paulista De atletismo Tivemos a copa São Paulo De atletismo Tivemos o aberto São Paulo De atletismo Lembrando que o circuito paulista É para os clubes Para as entidades filiadas A copa São Paulo Ela já busca Ampliar um pouco Esse atendimento E abre para os clubes Para as entidades Do Brasil todo Oportunizando Para os demais Também a participação Nos jogos Temos o aberto Que também Oferece A oportunidade de participação Para os deficientes físicos Então com isso A gente está conseguindo Abranger e atender Um número maior de atletas Tanto em São Paulo Quanto no Brasil Como um todo Tivemos também A corrida de rua Que foi realizada em Bauru Um número muito bom De participantes Então no total 3 mil e 27 atletas Participando Participando durante o ano É um número bacana E a gente vem trabalhando Bastante para que Esse ano A gente consiga oferecer Mais eventos E com isso Oportunizar Aos atletas A vocês Aos dirigentes Aos clubes Mais opções De participações Lembrando que E também agradecendo Sempre a parceria Do Comitê Paralímpico Brasileiro Que nesses eventos Possibilita A homologação De resultados Dia 16 Temos uma etapa Em Cubatão Onde os resultados Serão homologados E os atletas Poderão conseguir índice Para as etapas nacionais Então É uma parceria Muito importante Vamos Premiar então As três equipes Tá Então vamos conhecer A equipe Terceira colocada No ano de 2015 Vamos lá Então gostaria de chamar Para receber o prêmio Terceiro colocado O representante Da equipe A PADV Aplausos Amém Muito bem, dando sequência, vamos chamar o segundo colocado. A equipe de APC, Campinas. A equipe de APC, Campinas. A equipe de APC, Campinas. A equipe de APC, que é a grande campeã, a equipe grande campeã de 2015. A equipe de APC, Campinas. A equipe de APC, Campinas. Convidamos os agraciados a retornarem aos seus lugares, para que possamos dar sequência à entrega do 4º Prêmio São Paulo. Bom gente, só gostaria de fazer, aproveitar essa oportunidade para falar e parabenizar o nosso presidente, Luiz Pedrosa. Vice-presidente Robson, o nosso diretor técnico, Luiz Marcelo. Os nossos diretores de modalidade. Eu vim fazendo uma reflexão também, antes desse evento. E veio em lembrança o dia que eu participei da reunião de fundação da Federação Paulista de Esportes para Cegos. Então, naquele dia, tudo novidade, muita coisa para acontecer, muitas ideias. E a gente percebe o crescimento que teve essa federação nos últimos anos. Então, isso com certeza deve-se ao esforço e ao trabalho do nosso presidente, vice-presidente, nosso diretor técnico e, sem dúvida, dos nossos diretores de modalidade. Enquanto o professor Fábio Breda fala um pouquinho sobre o trabalho da Federação e do atletismo, eu estou aqui com um dos indicados ao Prêmio de Melhor Atleta do Ano de 2015, o atleta Paulo Rubens, do Santos Futebol Clube. Paulinho, diz para a gente, assim, como é que está a sua expectativa para esse prêmio? É o que você sempre almejou, era o seu objetivo, chegar a ser um destaque. Você tão novo, praticamente quase 18 anos, falar para a gente um pouquinho da sua expectativa para esse prêmio. O objetivo hoje de todos os atletas é de estar em destaque, né, sempre destacando sim na equipe, sim também para as outras equipes e para as seleções que você pode chegar, almejar. Então, o meu maior objetivo sempre foi ser destaque. Aí, esse ano de 2015, graças a Deus, consegui ser o destaque dos Jogos Paulistas e fiquei muito feliz de saber que eu estava entre os indicados. Paulinho, diz para a gente quais são as suas expectativas para esse ano de campeonato, ano de Paralimpíada no Brasil. Agora, você é convocado para algumas fases da seleção principal, pensando aí rumo ao Tóquio 2020. Conta para a gente, como é que está essa preparação aí para esse ano? A preparação esse ano, eu fiquei muito feliz também de ser convocado a primeira vez pela seleção. Fui convocado agora para a terceira fase também e fico muito feliz de eu estar pela seleção e representando a minha equipe, que é o Santos Futebol Clube, lá dentro. E também eu fico feliz de estar aí sendo preparado para estar em Tóquio. E vou estar também no evento teste, que vai ser no Rio de Janeiro, e também vou estar no Open, que vai ser no Rio, em maio. Paulinho, diz para a gente como é que está sendo treinar tanto na seleção quanto na sua equipe, com atletas destaques do GolBol, que é Leomond, Romário, que são atletas um pouco mais experientes de GolBol. Romário, super experiente, Leomond, melhor jogador do mundo de GolBol. Como é que está sendo treinar com eles? Você treinar com eles no clube foi uma maravilha. Quando chegou na seleção foi melhor ainda. Porque aí eles me passaram muita experiência, aprendi muita coisa esse ano com eles. E estava do lado de Leomond, quando eu comecei no GolBol, o ídolo do GolBol era o Romário. E hoje eu estou ao lado dos dois ídolos do GolBol, que é o Romário e o Leomond juntos. Eu fico muito feliz de estar junto com eles ali na equipe. Tá bom, obrigada Paulinho. Vamos continuar com a entrega do prêmio. Que agora eu acho que vai premiar uma outra modalidade, talvez xadrez, alguma coisa assim, pessoal. Vamos esperar aí o anúncio do cerimonialista. Convidamos, nesse instante, o diretor da modalidade de GolBol, Diego Gameiro. Obrigado. 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 Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa, bom. Legal, gostei da animação. Pessoal, aqui é o prêmio relacionado ao ano de 2015. Antes de começar a falar os vencedores, os artilheiros, gostaria de parabenizar a federação, a CBDV, o apoio e principalmente o SESC, pelo apoio que ele dá ao longo do ano, não só para o golbol, mas todas as modalidades da federação. Lembrando que em 2015 o Brasil foi medalha de ouro no masculino e no feminino dos Jogos Parapan e que a gente tem aqui alguns representantes que fizeram parte dos jogos que conseguiram as medalhas. Então uma salva de palmas para os integrantes. Lembrando que o golbol paulista vem evoluindo a cada ano, a gente espera que cada ano continue melhorando, as equipes estão se reforçando. E tentar manter a hegemonia que o Brasil vem conquistando ao longo do ano no masculino, tentar passar essa hegemonia também para o feminino, que o trabalho está sendo bem realizado pela CBDV. A federação contribui um pouco e esse ano, 2016, pretendemos duas medalhas de ouro aí que temos plenas condições. Agora vamos dar seguimento aqui. Vamos começar anunciando o terceiro colocado na categoria masculino, equipe Instituto Atlon. Terceiro lugar, feminino também, equipe LMC. Vice-campeão no masculino, equipe APADV. Vice-campeão no masculino, equipe APADV. Campeão do masculino, equipe SESI. Campeão do feminino, equipe do SESI. Gostaríamos também de chamar ao palco os atletas artilheiros do masculino da Série B. Elielson Santos, do SESI, com 36 gols, gostaríamos de chamar, artilheira da série B do feminino, Poliana Patrocínio, com 16 gols, do Instituto Atlon, no masculino, o atleta Paulo Saturnino, com 59 gols, da equipe do Santos, e no feminino, gostaríamos de chamar ao palco, atleta Glaise Souza, artilheira, com 19 gols, da equipe do SESI. Aplausos 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 E aí, pessoal, essa foi a premiação do ano de 2015 reforçando mais uma vez os nossos votos de boas competições para esse ano de 2016 e o golbol está crescendo cada vez mais, espero que continue crescendo. Muito obrigado e boa noite a todos. Dando sequência à entrega do Prêmio São Paulo convidamos o diretor da modalidade de judô Regis Cândido Silva Obrigado. Obrigado. Aplausos 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 Obrigado. Boa noite a todos. Quero passar ao conhecimento de todos os resultados da modalidade de Jujudu no ano de 2015. Antes, vamos ressaltar o que foi feito no ano de 2015. O Jujudu vem em uma crescente, aumentando o número de participantes e o número de entidades também que estão iniciando a fomentação do Jujudu em outras modalidades. No Jujudu temos apenas dois resultados, primeiro e segundo lugar. E em segundo lugar, eu gostaria de chamar o representante do SESEC para receber o seu troféu. Pessoal, como não tem ninguém do SESEC presente, depois eu efetuarei a entrega do troféu. Em primeiro lugar, da modalidade, por número de somatória de pontos, gostaríamos de chamar o representante da entidade Provisão, de São José dos Campos. Aplausos. 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 Também gostaria de desejar a todos, todas as equipes de todas as modalidades no ano de 2016, um excelente ano de competição e que todos consigam atingir os seus objetivos. Aplausos. 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 Prosseguindo com o cerimonial de premiação, na modalidade de natação, convidamos o diretor da modalidade, professor Luiz Marcelo Ribeiro da Luz. Bom, boa noite a todos e a todas Quero em especial dar boa noite ao nosso presidente, Luiz Pedrosa E a todos que compõem aqui a mesa no dia de hoje Antes de iniciar falando da premiação da anotação Eu quero falar na condição primeiro de diretor técnico Da FPDC Quando o Luiz nos convidou a assumir essa função Ele nos solicitava que trouxesse uma experiência anterior Que nós tínhamos da Confederação Brasileira de Esportes para Cegos Antiga ABDC Então, digo isso porque Eu sou militante do movimento de cegos há muito tempo A gente está aqui nessa estrada há 25 anos Trabalhando diretamente com esportes cegos no país Então, essa experiência que a gente quer fazer com que Seja implementada dentro de uma lógica de profissionalismo da FPDC Os desafios são muitos Mas a gente conta, obviamente, com parceiros grandes Como o SESC, com prefeituras como a de Taubaté E tantas outras que apoiam vocês também na lógica do desporto para o Olímpico E obviamente que o esporte para o Olímpico é feito de pessoas Como nós, como vocês Que são engajadas num sonho Num sonho da inclusão Num sonho do respeito Num sonho do crescimento Na valorização do esporte para cegos no Estado de São Paulo Mas também no Brasil Então eu quero aqui deixar o meu compromisso com o meu presidente Com o meu vice-presidente E com toda a diretoria Da qual eu também, de alguma forma, sou responsável Na condição dos diretores de cada modalidade O meu compromisso É ético De que a gente vai tentar fazer com todos os esforços possíveis Para que o esporte cegos no Brasil e no Estado Seja valorizado E que ele seja enriquecido Com competições de grande porte Do calibre do qual vocês merecem Então a gente tem esse compromisso para 2016 E eu espero que a gente possa, assim, atingir Bom, falando especificamente da natação A natação, ela segue os modos do atletismo Então eu não vou me alongar aqui O Fábio já fez uma série de explicações Só para ressaltar que a natação Ela acontece exatamente no mesmo período E normalmente no mesmo município Que acontece o atletismo Por uma lógica das próprias modalidades E em função também de apoios Que a gente recebe do Comitê Paralímpico Brasileiro Então a natação A gente tem aí como terceira colocada O Instituto Atlon E eu convido aqui para receber a sua premiação Como segunda colocação Eu convido o representante da AIA DV E a grande campeã A grande equipe campeã do ano de 2015 É a Associação Paralímpica de Campinas A APC Que está aqui representada Pelo atleta André Meneghete A Royce Amém. Amém. Para fazer a entrega da premiação da modalidade de xadrez, temos a honra de convidar ao palco a artista plástica Tita Selicani, designer dos troféus do 4º Prêmio São Paulo, representando o diretor da modalidade de xadrez, impossibilitado de comparecer por estar apresentando nessa data a sua tese de doutorado. Amém. Boa noite. É uma honra participar desse evento, eu não costumo estar presente, mas sinceramente eu me envolvi bastante com vocês, com cada atleta que está aqui. Então, parece que eu tenho que continuar meu trabalho, entendeu? Eu tenho que ver vocês recebendo o prêmio e fazer esse prêmio foi pensando nesse toque, que vocês tocassem o troféu e sentissem o mapa de São Paulo embaixo, que tivesse uma mensagem mais fácil para vocês reconhecerem essa grandiosidade da vitória de vocês. Bom, é isso. Então, eu vou... Preciso da ajuda aqui, né? Qual que... Você me ajuda ali? Vamos fazer o seguinte, a gente já consta com a presença da Tita aqui conosco, o Luiz vai fazer o anúncio e eu passo os troféus à Tita e ela entrega aos agraciados. Pessoal, antes de fazer o anúncio dos vencedores do xadrez, nós cometemos uma gafa aqui, para variar, né? Não pode ser... a gente não pode esquecer. A gente tem aqui o troféu de artilheiro e goleiro menos vazado do futebol, tá? Então, o pessoal da APADV está aí? Então, por gentileza, se o nosso vice-presidente esqueceu. Mentira, gente. Eu peguei ele de surpresa, ele não estava sabendo, tá? Então, o artilheiro é o Dudu, com oito gols, tá? Vem aqui para receber o seu troféu, Dudu, se estiver aí. E eu não lembro o nome do goleiro da APADV, gente. Esqueci. Vinícius, não é isso? Vinícius. Se estiver aí, por gentileza, venha receber o representante, tá bom? O Luiz Emílio entrega para nós? Eles estão vindo? Então, isso. Eles são os representantes do futebol. A Tita vai entregar do xadrez. Gente, a gente não pode te agradecer também, mas deixar de agradecer mais uma vez. Nós estamos sendo transmitidos ao vivo pela ACDTV. A parceria que a gente tem desde o ano passado com a emissora, canal da internet. Então, eu acredito que tenha muitas pessoas assistindo a nossa transmissão ao vivo. Portanto, sorriam, vocês estão sendo filmados. Já foi? Bom, pessoal, nós vamos chamar aqui as duas entidades campeãs do xadrez. Em segundo lugar, Instituto Atlon São José dos Campos. E em primeiro lugar, KDV São Paulo. Temos também o troféu para o campeão e vice. Vice-campeão, João Coimbra, Instituto Atlon São José dos Campos. Primeiro colocado, Sidney, KDV. Tá bom? Vão receber seus troféus também. A Tita, nossa artista plástica, vai fazer a entrega da premiação. Pessoal, crie a expectativa. Daqui a pouco vão ser chamados os atletas destaque do ano. E um deles receberá o prêmio Fabiana Sugimori. Ok? Para quem não sabe, quem não sabe, é um golfinho lindo. Não é, Fabrício? Podemos. Acabou as modalidades. Agora é o que? O Dóxio Paulista? Resumindo aqui. Ficou confirmado. Sim? Sim. Anuncia a todos. O Dóxio Paulista? Obrigado. A partir desse momento faremos a entrega da premiação do resultado final dos 5º Jogos Paulista realizados no ano de 2015. Na 20ª colocação, A e ADV de Itu. Décima nona colocação, Asa de Sertãozinho. Décima oitava colocação, Acalento de Caraguatatuba. Décima a sétima colocação, ADVIG de Guarulhos. Com 641 pontos, na 16ª colocação, Cadevi de São Paulo. Na 15ª colocação, com 650 pontos, Ceprevi de Itapetininga. Décima a quarta colocação, com 655 pontos, LMC de Santos. Na 13ª colocação, com 660 pontos, Santos Futebol Clube. Décima a segunda colocação, com 672 pontos, ADVF de Fernandópolis. Décima a primeira colocação, com 700 pontos, SESI São Paulo de Mogi das Cruzes. Décima a colocação, com 750 pontos, ADVIRP de Ribeirão Preto. Na 9ª colocação, com 778 pontos, a APA de Paulínia. Na 8ª colocação, com 809 pontos, a ONG Força no Pé de São Bernardo do Campo. Na 7ª colocação, com 846 pontos, a entidade Cia Deva de Taboão da Serra. Na 6ª colocação, com 1.077 pontos, Instituto Provisão de São José dos Campos. Na 5ª colocação, com 1.089 pontos, a entidade APC Campinas. Na 4ª colocação, com 1.201 pontos, SESEC de São Paulo. E os 3 primeiros colocados, os resultados finais do 5º Jogos Paulista, SESC-FPDC 2015. Na 3ª colocação, APA de Vé São Bernardo do Campo. 2ª colocação, Instituto Atlon, São José dos Campos, com 1.778 pontos. E campeão, com 1.792 pontos, a entidade ADV Vale de Taubaté. Convidamos as entidades 3 primeiras colocadas, a APA de Vé de São Bernardo do Campo, e Instituto Atlon de São José dos Campos, e ADV Vale de Taubaté, a subirem ao palco para receberem as suas respectivas premiações. Aplausos Aplausos . . . , não .. . . , . Vem aqui no meio. . . . . . Boa noite, Boa noite! Boa noite! Boa noite, Boa noite! Boa noite, Boa noite! Boa noite, Boa noite! Convidamos o diretor técnico da FPDC, professor Luiz Marcelo Ribeiro da Luz, que fará o uso da palavra e entregará as medalhas aos respectivos atletas. Aplausos Aplausos Pessoal, vou pedir só um pouco de atenção de vocês Quem fala novamente aqui é Luiz Marcelo, diretor técnico A gente está aqui premiando um atleta de destaque de cada modalidade Isso para nós é muito importante Porque ao premiar cada atleta aqui A gente também premia a todos vocês que estarão aqui durante os jogos competindo Eu pedi a palavra aqui para dar uma informação bem rápida E eu vou passar a palavra também ao André Meneghete Para ele poder explicar um pouquinho todo o processo que está sendo feito aqui de filmagem Mas para ele falar especialmente também por um filme Que será feito o lançamento aqui na noite de amanhã Amanhã a gente vai estar fazendo o lançamento do filme denominado Jogo Cego É um filme que foi feito com vários personagens diferentes Que são atletas também do movimento de cegos Até aí nenhuma grande novidade A novidade está no fato desse filme ser um filme acessível Com audiodescrição, com legendas Com toda uma preocupação técnica e artística Focada na deficiência visual Então o André é um dos personagens que aparece nesse filme O André Meneghete Entre outros atletas também que provavelmente vocês conhecem Então eu queria aqui convidar vocês amanhã à noite Para assistir nesse filme no alojamento Após o jantar Para que a gente possa prestigiar algo que foi feito para vocês Ok? Então eu convido todos amanhã às 20 horas Assistirem o filme O lançamento do Jogo Cego Ok? Eu passo aqui rapidamente a palavra para o André Para ele explicar um pouquinho do projeto Boa noite a todos É uma honra estar aqui com vocês O filme Jogo Cego É um filme bastante importante Ele vem discutir várias coisas E uma delas Não só o esporte Mas a questão da acessibilidade do deficiente A mídia É um vídeo que tem audiodescrição Para o cego Ele tem legenda Para quem não escuta Então é um vídeo totalmente acessível E que vem permitir que a gente Também tenha acesso à mídia Aos filmes Como qualquer outra pessoa Ok? Obrigado Espero que todos estejam amanhã E possam assistir o filme Então fica o convite Para as 20 horas Amanhã A gente está no auditório Assistindo o filme Jogo Cego Muito obrigado E agora peço aqui Que os meninos fiquem Aqui ainda no palco Porque vai ser feita agora A premiação Fabiana Sugimori Faremos agora a entrega do prêmio Fabiana Sugimori Ao melhor atleta do ano de 2015 Esse prêmio homenageia A nadadora Bicampeã paralímpica Medalha de ouro Nas Paralimpíadas de Sidney em 2000 E Atenas em 2004 Cabe ressaltar O destaque Da premiação Fabiana Sugimori No ano de 2016 Alusiva aos resultados de 2015 Foram nada mais nada menos Que 22.220 votos Lembrando que esses votos Foram abertos Online Então todo mundo Pôde manifestar Sua opinião Com relação Ao desempenho Dos atletas Que estão aqui conosco Na sexta colocação André Meneghete APC Campinas Aplausos Quinta colocação Renato Barbosa de Almeida Da Cia Deva Com 1.350 votos 6,2% Acrescentando a informação Que o André recebeu 230 votos Ok Na quarta colocação Paulo Saturnino Do Santos Futebol Clube Com 2.500 votos 11,48% Com 2.940 votos 13,5% Manuel Helena Veiga Silva Do Instituto Atron Eu acho que já sabemos Pelo menos Em qual instituição Já está O vencedor Do prêmio Fabiana Sugimori Com 19,38% 4.220 votos Na segunda colocação Eduardo Júnior de Oliveira Da APADV E dessa maneira Na primeira colocação Com 9.980 votos 45,82% O vencedor Do prêmio Fabiana Sugimori Alessandro Rodrigues Da Silva Da APADV Convidamos o presidente Da CBDV Sandro Laina Soares Para realizar A premiação O vencedor O vencedor O vencedor O vencedor O vencedor Antes da entrega Do prêmio FPDC O presidente Da Federação Paulista De Desportos Para Cegos O senhor Luiz Antônio Pedrosa Gostaria de fazer Uma homenagem Boa noite Eu de novo pessoal Esse ano Aproveitando a oportunidade Que a gente está em Taubaté Eu acho que é do conhecimento De todos Nesses anos Que a gente está À frente Da federação Por motivos óbvios Que eu sou daqui A gente está em Taubatéu A gente está em Taubatéu E nós não teríamos condições De realizar esses eventos Se não fossem Algumas parcerias Que a gente tem E então Esse ano Aproveitando Que a gente está aqui Como eu disse A gente resolveu Fazer uma entrega De uma homenagem Especial É um prêmio Uma homenagem especial Não está Talvez não aconteça Dos outros anos Quem sabe Pode ser que aconteça E eu pedi ontem Para a Tita A nossa artista plástica Ela ficou doida comigo Luiz, você está maluco Eu falei Eu sei que você está A conta, Tita Por isso que eu coloquei Ela para entregar o troféu Fiz uma média Então Eu acho que Nada mais justo Eu vou até pedir Para a nossa Excelentíssima Vereadora Goretti Que ela faça A entrega desse prêmio Que eu acredito Que ela Melhor do que ninguém Vai gostar De entregar essa Homenagem especial Que é um prêmio Você já desembrou Estava escondido Gente, esse prêmio Já está pronto Emílio? Perfeito Então Eu quero que a vereadora Goretti Entregue A nosso grande Homenageado Representado pela sua Coordenadora geral A Eliana Uma homenagem especial Ao Sesc Taubaté Tá bom? Quer falar alguma coisa Vereadora? Oi, Eliana Eles não querem falar nada? Nenhuma delas quer falar? A Eliana A Eliana vai agradecer a Luiz Luiz, eu vou agradecer Gente, muito obrigada Vocês merecem mais do que isso Gente De acordo com a Seguindo o trâmite O grande prêmio FPDC A gente chama de grande prêmio FPDC Por quê? São pessoas Atletas Entidades Dirigentes Autoridades Que de alguma maneira Contribuem para o crescimento Do paradisporto No estado de São Paulo E no caso nosso Para cegos Vou convidar o nosso Presidente da CBDV Nosso grande parceiro Nunca vou deixar de reconhecer isso Além de ser meu amigo Faz uma gestão maravilhosa Foi pego de surpresa Para fazer gestão da CBDV E está tirando de letra Sandro, por gentileza Você vai fazer a entrega do prêmio Que a gente considera Que é o prêmio nobre Da federação E Eu acho que Estando em Taubaté Nada mais justo Por tudo que eu já falei Da parceria desses quatro anos Seis anos Que a gente tem estado aqui Com apoio Amplo, geral, restrito Além do SESC Da prefeitura de Taubaté Então o grande prêmio FP desse ano Vai para a prefeitura municipal de Taubaté E eu queria chamar a vereadora Goretti Representando Para entregar em mãos Para o prefeito Que infelizmente Não pôde vir esse ano O único ano que ele não vê Valeu Vai falar a vereadora Eu acredito que o nosso prefeito Vai ficar lisonjeado E vai ficar triste De não ter vindo Porque o único ano que ele não veio A gente Homenageia Tá Ó gente Vocês ouviram a palavra do André Vou aproveitar E Vereadora Vai falar alguma coisa? Não? Gente Eu vou aproveitar E vou dar alguns recadinhos Terminando o evento aqui A gente vai para o alojamento Para o jantar Como foi passado No comunicado Para vocês Nós vamos começar A montar as salas Após Então O pessoal chega Se dirige Ao refeitório Para jantar Que eu acredito Que todo mundo está com fome Eu também Tá E Vai ter uma equipe Montando as salas E Conforme as salas Foram sendo montadas A gente vai chamando As equipes Para irem Se alojando Ok? Assim evita transtorno A Eu A gente vai agradecer bastante Aí os técnicos Que puderem colaborar Com a gente Tá A gente agradece muito Tá bom? E eu gostaria de chamar aqui O Sandro Para A vereadora vai falar antes Desculpa Vamos lá Se perguntou se eu queria falar Eu quero sim Em nome do prefeito Mais uma vez Luiz Agradecer Tenho certeza Que ele vai ficar Mesmo Muito feliz É Prêmio Tá escrito aqui Prêmio FPDC 2015 Federação Paulista Desportes para Cegos É Quarto prêmio E não posso deixar de agradecer E parabenizar Tita Artista plástica Que teve esse carinho Maravilhoso Cada troféu Mais lindo que o outro Parabéns É E assim Eu acho que Divido isso aqui também Com a nossa coordenadora De esporte para todos A Jusceli Que não pôde estar presente Que recebe total apoio Da prefeitura Mas é um troféu maravilhoso E muito obrigado Em nome do prefeito municipal Obrigada Obrigada Pessoal Agora eu gostaria de chamar O nosso convidado ilustre O Sandro Para as palavras finais E dar por encerrado O quarto prêmio São Paulo 2016 Perfeito? Obrigado pela presença Bom Luiz queria só que eu Viesse aqui Parabenizar As equipes Que foram premiadas Os atletas premiados E desejar mais uma vez Boa sorte a todos vocês Vejo todos vocês amanhã E declaro então encerrada A cerimônia de premiação Do quarto prêmio São Paulo Não tem que te pegar No sombrenos Não tem asco O Sandro vai jantar Marcelo Luiz Marcelo Por favor Rocha No sombrenos Eでも Não tem asco Amém.